E no dia internacional da mulher tem programação especial em Parintins. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Gabriela. Bom dia, você em casa. Bom dia, parintinenses que moram na capital do estado. Hoje, 8 de março, programação em vários pontos da ilha Tupi da Barana para homenagear, para questionar, para destacar o Dia Internacional da Mulher. Aqui no Senac está acontecendo uma programação. Quem dá mais detalhes aqui é a Joyce Viana, que é a coordenadora do Senac. Sim, aqui no Senac está acontecendo a ação intitulada Permita-se Mulher em Frente e em Frente. Onde nós estamos oferecendo vários serviços de beleza, corte de cabelo, design de sobrancelha, massagem corporal, além de oficinas de geração de renda. Além desses serviços, nós também teremos atendimento psicológico, emissão de RG e atendimento para cadastro de Bolsa Família. Vários órgãos estão participando, inclusive a Polícia Civil, instituições como a Polícia Civil. A delegada Alessandra Trigueiro, que é a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças, Mulheres e Idosos, fala da participação da Polícia Civil. Isso, a Polícia Civil está participando, orientando as mulheres sobre a Lei Maria da Penha, tirando algumas dúvidas, além de receber denúncias, registros de ocorrências e também em parceria com o Instituto de Identificação na emissão de RGs. Obrigado aqui à delegada. Portanto, é essa a programação que vai ter aqui. Aqui está também o presidente da Associação de Gays, Lésbicas e Travestis de Parintins, acadêmicas do curso de serviço social da UFAM. Uma programação muito legal, que vai até às 12 horas. Também tem, como eu disse, uma programação nas ruínas da Casa da Cultura, por movimentos populares aqui da Ilha Tupinamarana. Volto com você no estúdio, Gabriela. Obrigada, Tadeu. E aqui em Manaus, mulheres participaram na manhã de hoje de uma caminhada pedindo o fim da violência doméstica. Familiares de vítimas de feminicídio também participaram do evento. Meia Chapiama traz os detalhes. Gabriela, essa caminhada saiu aqui da Praça da Polícia, aqui da 7 de setembro, e reuniu muitas mulheres. Essa caminhada é pela sensibilização pelo fim da violência contra as mulheres hoje, que é um dia tão importante, dia internacional da mulher. Alguns familiares de mulheres que foram vítimas do feminicídio também estão participando dessa caminhada. Eu vou tentar conversar aqui com a secretária da CEMAS, Socorro Sampaio, que também está aqui fazendo esse apelo a todas as pessoas para o fim da violência. É importante lembrar que só o ano de 2019 já colocou o Brasil, infelizmente, na quinta posição dos países, de 84 países, com maior índice de morte contra mulheres, o feminicídio. Então é preciso se construir uma cultura de paz, e a Prefeitura tem buscado isso. Hoje nós estamos abrindo o mês da mulher, mas lembrar que não só o dia 8, a nossa voz é declarar sempre paz para a humanidade. Temos que lutar juntos. Obrigada, secretária. A gente vai continuar aqui, Gabi, nessa caminhada, nesse dia tão importante que é o Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia da Mulher, Gabi, e a todas as telespectadoras. A gente continua aqui pelo fim da violência. Não tenta deixar o lente. Obrigada, Meshap Yama. Feliz Dia da Mulher para você também. E olha, você já ouviu falar em Krav Maga? Não? Bom, é uma luta israelense que está virando uma verdadeira febre entre as mulheres aqui em Manaus. Olha só. Mulheres. Elas deixaram para trás a história de sexo frágil e agora estão literalmente batendo de frente com os homens. E quando falo batendo, é batendo mesmo. Nesta academia, elas estão aprendendo a se defender dos diferentes tipos de violência. Este é o Krav Maga, uma luta israelense. A ideia para o projeto surgiu de uma aluna que perdeu uma batalha para o câncer, mas deixou um legado para a posteridade. Desde quando ela foi diagnosticada conosco, aqui treinando conosco, ela pediu que nós fizéssemos uma campanha, incentivo, umas instruções para o público feminino, mostrando um pouco mais do Krav Maga. E a gente abraçou essa ideia. Então, desde 2012, nós fazemos esse projeto. E a luta não para. Raquel é exemplo disso. Já enfrentou situações diversas e treina desde os 15 anos. Hoje, com 18, garante que está pronta para qualquer eventualidade. Depois que eu comecei a lutar, eu ainda passei por um assalto na rua. Ele não levou nada meu e eu consegui sair. Graças a Deus, eu não estava com nenhuma arma, então foi mais fácil eu sair da situação. Situação que Gabriela ainda não passou sendo comerciante, mas está preparada. Quando você tem a técnica, você sabe como você vai reagir. Apesar de que em algumas situações é nos dito que nós não devemos reagir. Só em último caso, quando você tem a oportunidade de reagir. Então, eu acho que no comércio você tem que estar preparado para alguma situação. E aqui na academia, o Krav Maga nos deu essa oportunidade de nós nos defendermos. A autodefesa. A técnica existe desde 2009. A luta, que antes era para ser ministrada somente em quartéis militares, ganhou a apreciação total da população. E hoje é repassada às mulheres como forma de defesa pessoal. Este ano, o projeto foi antecipado por uma razão especial. Hoje o carnaval está na beira, muitas mulheres, muitos adolescentes, às vezes vão para o carnaval, às vezes são assediadas. Existe um, querendo ou não, tem um nível muito grande de violência. As bandas, o assédio é muito grande, as pessoas bebem e não tem aquele controle. Então é uma forma de você até se prevenir também. As aulas são ministradas três vezes na semana, gratuitamente, nesta academia que fica na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. O curso tem duração de 30 dias e ocorre nos meses de outubro e fevereiro, período que antecede o Dia das Mulheres. Mulher mostrando a força, né? E olha só essa história. Uma mulher vítima de violência doméstica e mãe de dois filhos conseguiu encontrar nas artes marciais uma saída para voltar a acreditar na vida. Confira na reportagem. Quem vê o sorriso da Ana Cristina nem imagina as situações que ela e a filha Maria Luíza, de oito anos, viveram. Mãe de dois filhos e morando atualmente só com a caçula, a mulher de 45 anos hoje vive no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. Aposentada, agora ela fala abertamente sobre os traumas que viveu em seu antigo casamento. Depois de tantas agressões, ela resolveu dar um basta em tudo isso e criou coragem para denunciar o ex-marido. Foi aí que o agressor, por raiva, deu um tiro no joelho dela. A Ana Cristina e a pequena Sara encontraram no esporte o refúgio para que ambas pudessem superar o trauma que aconteceu em suas vidas. E o taekwondo foi o encaixe perfeito para que isso pudesse acontecer, pois o significado do nome do esporte é caminho dos pés e das mãos através da mente. Eu acho que, na verdade, todos os professores de artes marciais que têm seriedade, né, que estão inseridos na filosofia da arte marcial, seja ela de que origem for, tem sim uma participação contributiva muito grande nesse melhoramento. Não só no melhoramento físico, mas no moldar quando é jovem, no moldar do caráter, né, da formação do ser humano. Maria sabe bem o que é lutar, tanto na vida familiar quanto no tatame. A menina foi campeã várias vezes e quer muito mais. Eu comecei a treinar por quê? Por causa da minha segurança e por causa que também eu queria muito as pães fortes. Quando perguntada sobre o que acha da mãe, ela enche a boca e sabe bem quais palavras usar. Ela é meu orgulho, eu também me inspiro muito nela porque ela é uma grande pessoa e ela é muito dedicada ao taekwondo. A aluna do Centro Educacional Educar, Maria, todos os dias, espera ansiosa o momento de ir ao treino acompanhada da mãe, pois foi no taekwondo que elas aprenderam as técnicas para recomeçar e finalizar os dias ruins dentro de casa. Taekwondo! Que exemplo, né? O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Pra você, um ótimo dia da mulher, força, coragem, claro que seus sonhos sejam realizados. Fica agora com o programa Anamira. Anamira.